Bom, nós estamos aqui ao lado do Júlio Gazelli, ele é presidente do clube Guaporé aqui de Rulim de Moura. Ele vai trazer algumas informações a respeito das competições, falar um pouco a respeito do clube Guaporé, principalmente para o ano de 2023 que já se aproxima. Júlio, a primeira informação que eu gostaria que você passasse para algumas pessoas que ainda não conhecem a história, por que Guaporé? O Guaporé é para lembrar Rondônia, que foi antes nós tínhamos o território do Guaporé, e a riqueza do Rio Guaporé, entendeu? Esse foi o objetivo do nome. Deixar bem rondoninho. Isso, lembrar Rondônia, o orgulho de Rondônia, né? Quando alguém falasse em Guaporé, lembraria do Rio Guaporé, lembraria do clube também, foi essa a ideia. Júlio, vamos falar um pouco a respeito do clube, como é que está o clube hoje com relação à questão de estrutura, estrutura, como é que você está lidando com o clube Guaporé nessa situação que nós estamos hoje? Nós sabemos que a crise, ela acaba chegando em todos os níveis, todas as camadas, né? Como é que é lidar com o clube em Rolim de Moura? Olha, sobre estrutura física, nós começamos por volta de 2013 a fazer. Está praticamente já pronto, né? Temos um campo profissional e dois campos de treinamento. Temos uma academia, piscina de hidromassagem, uma cozinha, alojamento, com os atletas que vêm de fora. Então, nessa parte da estrutura física, um ônibus próprio, nós estamos bem. Quanto à programação para o ano que vem, a nossa programação é continuar com sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Que hoje é conduzido, departamento amador, pelo professor William Zanetti, que foi durante muitos anos goleiro dos times aqui, vários times aqui de Rondônia, né? O Rolim de Moura, o Ariquemes Antigo. E para o profissional, a gente vai vir novamente voltar ao campeonato estadual nesse ano de 2023 que está chegando. Quando você trabalha com um clube, que é um clube pequeno, principalmente no interior de um estado também, que é um estado também, que é um estado ali de ponta no Brasil, qual é o objetivo, qual é o sonho que passa no coração? Somente o desejo de ter um clube, porque você gosta de futebol, mas o que que passa, quais são os objetivos de um clube como o Guaporé? Rapaz, essa pergunta mexe coração, mas vamos lá. Isso é muito antigo. Isso vem com influência lá do Rio de Janeiro, do União da Ilha do Governador, uma escola de samba. Antes era um clube de futebol. O meu falecido pai e um dos meus falecidos, do tio, foram os fundadores, junto com os amigos dele, do União da Ilha do Governador. E isso, o União da Ilha do Governador, ficou uma herança lá no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, para aquela população. Então, minha ideia foi essa, deixar para quando a gente se for lá na frente, é de Deus, uma herança aqui para a Rondônia, que seria o clube de futebol Guaporé. Esse foi o sonho maior. O legado. Deixar o legado correto. Todos os clubes aqui de Rondônia, na verdade, a parte financeira fica difícil. Nós não temos, assim, uma premiação, uma cooperativa de crédito que possa patrocinar o campeonato. Então, a gente acaba contratando esses profissionais quando falta um mês, 45 dias, 60, para começar o campeonato. Nós ainda não fizemos o chamado arbitral. O arbitral é quando se decide a data do campeonato, a fórmula do campeonato. Se vamos começar em fevereiro ou em maio, como é lá no estado do Amapá, o estadual, né? Porque, normalmente, o estadual pelo Brasil é no final de fevereiro. Mas, lá no Amapá, é em maio. Porque, também, lá para maio, sem jogar política no meio, a gente já terá uma noção da estabilidade do Brasil. Que, nesse momento, nós estamos meio instáveis aqui. E as empresas não patrocinariam com essa instabilidade agora. Para nós, penso eu, não posso falar no nome dos outros presidentes. Irmos atrás de patrocínio em janeiro, parece que vai ficar meio complicado. O ideal era esse campeonato começar em maio. Mas, há uma possibilidade dele começar em fevereiro. Seja fevereiro ou maio, o certo é que o Guaporé vai participar. Nós, do Guaporé, vamos começar agora no dia 4 de dezembro, com uma feijoada aqui no clube. E vamos fazer bingo. E nós vamos trabalhar para que o principal patrocinador seja a torcida, a população local. Entendeu? É o único meio. Porque, aqui no Brasil, os clubes pequenos, como nós somos aqui, todos os clubes de Rondônia são pequenos, eles não têm uma visualização também que estimule tantas empresas. E, no Brasil, só os clubes que chegam na Série C para cima, C, B e A, né? Entendeu? Até a própria Série D é complicado para os clubes. Então, nós vamos trabalhar essa parte aí de ser a torcida e fazer o convite à torcida que apoie a torcida do Guaporé. Apoie o Guaporé nesse ano que vai entrar. E que a torcida dos outros clubes, dos Genos, do Rondoniense, do Porto Velho, do Giparaná, do Vilenense, do Neon Cacoalense, dê apoio nas suas cidades. E os comerciantes dessas cidades, não só o daqui, de Rolide Moura, mas lá em Porto Velho, apoiar os clubes, em Vilhena, apoiar o seu Valdir, que lá ele vem sacrificando, como outros presidentes, lá em Giparaná, os amigos do Zé Carlos. O Zé Carlos vem se prejudicando, lutando por isso. Porque nós, presidente, não aguentamos se não aparecer uma grande empresa para patrocinar o campeonato. Corremos até risco, de repente, em 2024, ter três clubes aí só participando do estadual. É um risco grande. O Zé Carlos também vai fazer três clubes,